E aí gente, Hackerman aqui. No vídeo de hoje a gente vai continuar falando sobre o sistema econômico de Raven Dawn, ainda explicando os sistemas econômicos de outros games, né, pra gente tentar entender como funciona. E aqui eu só vou mostrar uma palinha do World of Warcraft relacionado à durabilidade de itens, né. Então, o World of Warcraft tem um sistema bem fixo, né, de durabilidade relacionada a itens, né. Nesse caso dá pra ver que uma propriedade de itens, né, determina quanto dano, né, ele pode ter antes de quebrar, né, então você parece que não é pelo tempo que você tem o item. Se eu pegar o item e deixar lá guardado na minha, no loot lá, não acontece nada. Mas se eu usar esse item, eu tenho uma durabilidade, então a durabilidade é por uso, faz muito sentido. É, agora se o item pode ser reparado, ele nunca perde a sua permanência, né, você pode ter o item infinitamente, mas você tem que ter ele sempre sendo, é, reparado, né, pra você ter ferramentas aí de reparar seu item, seja no NPC ou você mesmo. E aí tá falando que o sistema que usa, é, durabilidade máxima, né, então depende também da qualidade do item, talvez eu possa tá errado alguma coisa aqui, né, porque eu não jogo World of Warcraft, só tô seguindo o que o é que tá falando, né, é, para, é, itens também do level 28 e menores, né, enfim, nessa, nessa, essa lista aí, né, dá pra ver, é, itens relacionados a botas, né, a, realmente na cabeça, ombros, pernas, é, o, o, o chest, que é basicamente seu, seu torso, poderia dizer, né, enfim, que, qual, que, assim, que completa aí seu set, né, de item, né, e dá pra ver ali, é diferenciado por raros e épicos, então, parece que a durabilidade máxima é maior, em itens raros e épicos, dependendo do lugar do corpo que ele é, né, no caso do tórax, né, que é o chest, dá pra ver que os itens raros e épicos duram mais, é bem mais né enquanto armas talvez de mão machado talvez durou menos mesmo os os comuns raros e épicos então tem uma diferença aí dependendo de onde é a parte do do corpo que tá sendo usado o item então a durabilidade ela cai de acordo com o que você usa o vervindol com certeza não é assim eu lembro do deve que o enei que eles falaram dessa questão de durabilidade que realmente os itens eles perdem a durabilidade através da luta que se faz né eu e é uma esquema muito diferente e ainda bem que o robin dahl vai fazer assim porque por exemplo no tíbia os itens eles são infinitos a nossa mas daí é bom que se definir eu não acho porque você tem um item contando que você não morra com item com a o ou alguém te mata no jogo enfim é você vai ter o item para sempre só que isso cria uma estabilidade é uma estabilidade econômica desnecessária né teria uma economia muito mais ativa se os itens perder essa durabilidade e constantemente os jogadores estivessem procurando por novos itens né imagina que por exemplo a mágica de arma eu vou juntar o dinheiro para comprar uma mágica das armas acabou se eu não perder ela vou ter para sempre eu fiz por exemplo recentemente a demon quest no servidor ao aérea do tíbia né e eu só comprei outro de mão chute porque eu morri né então me mataram lá na maior a mão de se não me engana na cidade a mão de e é basicamente por diminuir mas depois eu fui lá e comprei mas se o item tivesse durabilidade com certeza teria estaria comprando esses tios essas é o meu a minhas peças cada vez mais é mais surpreendente isso até vão pro jogo porque o jogo mesmo que você pagando o dinheiro real da vida por exemplo é de andar de real você teria que compartilhar frequentemente os itens e isso a gente faria a economia do jogo ser mais dinâmica e com certeza o jogo e ganha mais dinheiro né então tibia é muito nisso aí no caso do even down né você vai ter um sistema de crafting né que você vai conseguir é tanto você vai conseguir chegar desde o level um até o level máximo só e crafting eles falaram recentemente no uma entrevista que foram feita com o eric e a vick do são fazem parte do do desenvolvimento do jogo do even down numa entrevista nem está aqui ontem né e eu vi ela praticamente inteira e eles falam essa questão aí da do crédito você pode levar um até o máximo sem passar na frente com certeza que você fica só fazendo craft bem no item você pode tirar lá no máximo ser bem legal é diferente não conheço nenhum jogo passar isso na prática é e vai ter tipo um minigame pra você fazer esses itens de crafting né esses vídeos que vai fazer dependendo dele talvez tenha durabilidade eu não sei se casas vão ter durabilidade tipo você tem que pagar uma taxa mensal no jogo não de dinheiro real mas dinheiro do jogo mesmo pra você manter uma casa mas os itens de luta sabe talvez os itens que você usa também tem uma durabilidade eu não sei se todos vão ter durabilidade mas talvez a maioria então é ainda tem uma classificação de durabilidade você faz progresso qualidade e estabilidade então você tem que tem que fazer ninguém só que armas e a não é só você ter leve um alto é você realmente conseguir fazer ninguém da melhor forma como conseguir fazer um corte decente só tem que aprender a fazer craft tem que ser bom nisso não é algo tão simples não sabemos muito sobre armas no game ainda mas uma coisa é que vai ter durabilidade sim isso é uma coisa muito importante que faz a economia do game girar né você tem jogadores constantemente procurando comprar itens e jogadores de crafting constantemente é fazendo isso né então tem os caras que vão criar a oferta de 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 itens são os caras que fazem os itens que os itens já estão comprando assim certos itens talvez alguns são talvez pela quest por exemplo barco vai ter barco que você não vai conseguir pela quest você vai ter que conseguir na raça como fala no drive q&a no do jogo no canal do jogo então é uma coisa muito importante então não sabe muito sobre arma do game ainda mas e aí voltando para o artigo que estava lendo aqui falar eu sei que tem bastante coisa mas vou explicar parte por parte por cores né a participação de players na economia do jogo primeiro vamos começar com a parte vermelha obviamente vai falar que ainda a maioria dos players participa a participação é desses players na economia do jogo é uma escolha trivial né ele pode escolher ou não é participar da economia do jogo ativamente pode simplesmente comprar itens para ele que boa é só que estar muito mais é assim fora da questão de jogar no mercado de ações do que comprando coisas em horas no caso eu não sei se daqui tem algum jogo que tem esse sentido de mercado de ações que estão citando aqui mas eles vão citar um jogo que tem isso não entendi muito bem é o jogo que tem na casa de ações para você investir em alguma coisa para ganhar dinheiro no jogo e eu citei é anteriormente por conta disso imagina que você tem um jogo que você tem um sistema de mercado de ações é que você investe em grandes guildas em times de crafting enquanto você pode em guerra tem uma guerra você investir nela você ganhar se o time ganhar a guerra você conseguir dinheiro através disso a pôr tipo aposta sabe a parte azul agora e quando um players eles trocam dinheiro através do seu tempo ele fazem fazem é trading através de tempo e dinheiro é por produtos né itens seja lá o que for casas barcos eles podem facilmente investir o mundo o dinheiro e tempo deles em atividades como é a vida um pouco diferente né que seriam raramente possíveis na vida real então com certeza no jogo você vai conseguir ser muito mais ativo e muito mais talvez até dependendo dependendo da sua experiência em jogos desse tipo você pode ser muito mais ativo na economia do jogo que na vida real na vida real pra você ser um cara é assim todo mundo tem uma porcentagem na economia e sem o povo não é impossível ter uma economia estável né o povo ele gera economia ele compra os produtos ele que participa na na estabilidade econômica do país mas no caso do jogo você tem uma 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 forma de fazer isso com muito mais muito mais impacta né então jogadores por exemplo de nível alto no jogo e é mesmo por exemplo não tendo muito recurso na vida real talvez esse é um jogo muito mais importantes relacionados à parte do econômica né do que outros jogadores então tem uma participação muito mais é talvez significante num jogo na economia do jogo do que obviamente na vida real né até caras com bastante dinheiro não vão ter uma participação assim que mudasse o destino da economia do país e poucas pessoas são assim é e vai falar que na parte verde nem que de uma forma que não é como na economia da vida real né a escolha de participar de participar no mundo virtual atualmente voluntária né então você joga se quiser você ajuda em um ar se você quiser você vende itens se você quiser você só ficar fazendo hunting solo se você quiser se juntar um time se você quiser mas de certa forma se você tiver comprando itens de outros players você está participando da economia de alguma forma não tem tempo de jogadores que obviamente não tem impacto na economia maior do jogo outros vão ter um impacto menor então basicamente isso pra dizer então é isso até o próximo